Depois do jogo do Brasil, o Neymar saiu lesionado e ia chorar. Contudo, olha o que ele partilhou hoje na sua rede social. O estado atual é super grave e provavelmente a fase de grupo já era para o Neymar. Com isso, cria uma grande desvantagem para a seleção brasileira. Vamos lá ver o que vai acontecer. Comente. E não se esqueça de subscrever e ativar o sino de notificação.